Juninho Pernambucano, boa bola, Bernardo, lindo drible, mais um, que jogada espetacular, Bernardo bateu pro gol! É do Vasco! A torcida pega no pé dele, era um gol pra dar redenção, exatamente o que você diz, faltou confiança. E olha o Reynosso, Andaveres bateu, gol! É do Aurora! Juninho, tem cruzamento na direção do gol! Gol! É do Vasco! Vasco com o Amais, encontra os espaços, Julinho tá livre na esquerda, cortou pro meio, caprichou no cruzamento, Alexandro! Gol! É do Vasco! De Trivelo, lançamento, veio pro pé direito do Fagner, tem cruzamento pro Alexandro, chegou nele, de primeira, pro Leandro, olha o gol! Gol! É do Vasco! Juninho, vem pra cobrança do pênalti, bateu! Gol! É do Vasco! Bateu o Penha! Bateu o Penha! Gol! É do Aurora! Lá vem Alain, com a bola dominada, Juninho Pernambucano, pro Bernardo, na cara do gol! Gol! É do Vasco! Esse é Alain. Faz o cruzamento, o Lain sai o mal do gol, olha o gol! 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 É do Vasco! Olha o Waiwata! Lá vem o Aurora, querendo o terceiro! Bola tocada no meio, Segovia! Pras! Segovia! Gol! É do Aurora! O Alexandro tá livre, esperando o cruzamento. Bola vem, de novo, pro Alain. Já tá na grande área, driblou, fica o cara, querendo o gol! Gol! É do Vasco! É do Vasco!